Mano insiste no que investes, monetizas se te interessa Manda briste aqui em sextos, por construires o teu Eden Crime aqui é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, por não ruís o teu Eden Mano insiste no que investes, monetizas se te interessa Manda briste aqui em sextos, por construires o teu Eden Crime aqui é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, por não ruís o teu Eden Aqui não há foguéis e que passa, só quer apanhar teu peso Não vai ter lugar, estás gotado o trem Só te vão cheir os sacos a virar-se com o trem Só quer vão-me dar um fogo se querem boleiro Se eles te querem o polegar da ilha só do meio Não quero eu, tu vem, só vem o teu Eden Saliva um cocaico, não lisa o seu Eden Dos money trees o papel está caindo Não serás nisto um abel para caindo Jura, suor, mesmo que a lua suba até que a tua pluma Flua até flutua Mas escuta que esta rua é escura Cuida com essa fruta, só ajuda, não cura Imortaliza o teu verso, monetiza o teu interesse Fortaliza o teu teste, ele é raiz a teu ser Mano resiste a inveja, pode ir-se do teu sede A guita não pode ser mestre, é dela com o teu jardim que cresces Mano insiste no que investes, monetiza se te interessa Manda bricks aqui em sede, para construís o teu Eden Crima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, para não ruís o teu Eden Mano insiste no que investes, monetiza se te interessa Manda bricks aqui em sede, para construís o teu Eden Crima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, para não ruís o teu Eden Planta comigo esse Eden, escolhemos o Deus do jardim Há equilíbrio e se há eban, na mesma dose que há marfim Enche a ardose com o teu giz, até que um dia contagis Que a tua voz molde um heaven, onde um G contagis Tu pega a maçã, mas cautela na trinca Pode ser malévo, lá eva que o diga Que a ódice do débil eleva se brincares Tão leve ou te vê-la, tu queres vê-la milhas Que ela só fere, só fere escudima Não queres luciferes, só fé na tua vida Não segues que o que és, ele converge na tua virgem Tu queres se ele limpa Esse ser torna fraco, essa carne mal Eu sei que estás tentado, mas tem calma De cedo a ostentar, pode vir trauma Podes ter-se avis com o olhar de Mardi Gras Imortaliza o teu verso Monetiza o teu interesse Fortiliza o teu texto Ele é a raiz da tua sede Mano, tu diz-te a inveja Tu podes e o teu cedro Aguita não podes ser mestre Me dela com o teu jardim cresce Mano, insiste no que investes Monetiza se te interessa Manda briga-se da quinze estes Para reconstruís o teu éden Crima que é o que impera Mentaliza-se a merda Não consigas achegas Penalruís o teu éden Fim para me Pequena Litwyn Gras